Vivemos dias no meio de hipocrisias, ironias, já sabias mas fingias que não entendias Não há saída, tu é que armas o laço, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço Ela acabou o liceu aos 19 anos de idade, aos 25 estava a sair da universidade Amigos, namorado, uma vida para viver, Carla sonhava sua vida vir a ser Tão linda e feliz como ela era, do coração brotavam ilusões como flores na primavera Ela e o seu amor, os planos eram ruins, feitos um para o outro, queriam ficar sempre juntos Certa tarde ele disse, precisamos de falar, sem explicação, quis com a relação acabar Ela chorou, implorou e ele imperturbável, foi-se embora e ela ficou inconsolável O homem que engera a sua vida de promessas, sem ela contar, partia-lhe o coração em peças Planos frustrados, sonhos inacabados, noites mal dormidas, dias mal passados Não conseguia mais amar, nem curar a ferida, até um dia decidir dar um novo rumo à sua vida Pensou até surgir uma ideia luminosa, dar aulas na primária, ser mais religiosa Vivemos dias no meio de hipocrisias, ironias, já sabias, mas fingias que não entendias Não há saída, tu é que armas o laço, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço A pouco e pouco, Carla recuperou do desgosto, o seu belo sorriso voltou a surgir no rosto Alegria reconquistada, nova atividade fez-la sentir-se realizada O padre rezava à missa, ao domingo pela matina Ela ensinava às crianças a doutrina Visitava os doentes, consolava os sofridores No centro de dia, dava aulas de computadores Teatro infantil na escola, os alunos brilhavam E tão contentes que os seus pais ficavam Na excursão de verão, rezava ou ter-se com os velhinhos Para o dia da procissão, cozia as roubas dos anjinhos Toda ela era bom trato, delicadeza e candura Tida como um exemplo de bondade e compostura Uma mulher que podia fazer qualquer homem feliz Muitos quiseram, só que a Carla não quis Porque tinha com o sacerdote um segredo guardado E ambos faziam para que não fosse revelado Aos outros ensinavam virtude e moral Mas em casa dele praticavam outro ritual Qual? Assim, assim, yeah No ducha ou no colchão, em cima do sofá Não importava onde, a Carla estava sempre lá Tentação é forte quando os corpos pedem Sexo era o fruto, a cama era o éden O tempo passou, surpresa chegou Brildo atrasou, a Carla engravidou Aflita foi ter compadre, lágrimas nas faces Estou grávida e agora? Cala-te, não me pernhaças Desculpa, não consegui o espécie para o torto Resolveram que ela iria à Espanha fazer o aborto Tudo foi tratado antes que fosse tarde Ela ainda falou em casar, mas ele era padre Chamamento foi mais forte Qual seria? Da voz celestial ou da terrena cobardia? Chegou o dia, a culpa era o sentimento Ela nunca mais foi a mesma desde esse momento Carregava remorsos nos seus dias sozinhos Que rasgavam a alma como uma coroa de espinhos Ele seguiu sempre atrás da sua vocação Pastor celibatário, vigário, sultão Religião, será que vale a pena? Se se condena o que Deus ama Se se ama o que Deus condena Seria esta a lei de Cristo? Peço desculpa, não se ofendam Mas pensem nisto O que Deus ama 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 o